...para deslembrar o tipo de solicitação e localidade. Tudo bem, eu aceito, eu concordo com os colegas também que acharam a indicação grande, que pode ser dividida em 10, como a Bíblia Bessara nos falou, mas assim, eu acho, eu tenho certeza que vocês visitam essas comunidades e é por isso que eu tive essa atitude de fazer essa indicação, porque eu visito Todos os Santos, eu visito o Parque Horizonte, eu visito o Anuís Fernando, a Bidala 1, 2, eu visito essas comunidades constantemente, toda semana, dia das mães eu tive um café da manhã lá no Parque Horizonte e por unanimidade a comunidade me pediu, me pediu, insistiu, vereadora, vereadora, e eu tive essa ideia de fazer essa indicação, por isso que eu fiz essa indicação. Não foi querendo passar na frente de qualquer outra pessoa, de qualquer colega, não. Foi por isso que eu fiz essa indicação, é porque eu visito essas comunidades e estou ouvindo o sofrimento dessas pessoas, é por isso que eu fiz essa indicação. Vereadora, as indicações, elas irão continuar, sempre que toda a senhora pode dividi-las e apresentá-las em dia só, sem problema, ok? Pois é, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Mas assim, eu fiz essa indicação assim, pensando, pensando eu, e eu estou vendo que pensei errado, mas eu pensei que ia ser até mais prático, entendeu? Isso é uma coisa mais prática. Mas já que os novos colegas e o nosso presidente não se acordou, tudo bem, eu aceito, eu estou aqui para concordar, para trabalhar, para o bem do nosso município. Então eu aceito e eu vou desmembrar as indicações, mas eu espero que o nosso executivo execute. É mais assim, por exemplo, vamos dizer que tem seis indicações em uma só. Se ele conseguir a anculância que a senhora pediu, ele não está atendendo a sua indicação, porque a sua indicação pede seis itens, entendeu? Então pode ser mais prático formalmente falando, mas estratégicamente não, porque aí a sua indicação não será atendida, porque ele conseguiu dois itens e não conseguiu o restante. Então para nós, vereadores, nossa indicação não será atendida nestes termos. Dificilmente um prefeito irá atender uma indicação que pede oito itens ao mesmo tempo. Não, assim, eu acho que cada um interpreta de uma forma que acha que deve ser interpretada. Mas vamos chegar no momento final e eu concordo, vou desmembrar e aí a gente vai trabalhar, que é isso que é importante. Com certeza, a senhora está de parabéns. Obrigada.